Não, bora pegar um recruta, vambora trollar esse maluco aí. Vamos ver se vai pegar. Ó, eu vou pegar, vou pegar Bucky. 1, 2, 3, vai, muda, 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 muda. Ai, meu Deus. Não tem necessidade disso. Ai, meu Deus. Bora, bora, bora. Vamos lá, bora. Bora, bora. Bora. Oi, recruta. Tudo bem? Tudo bem, recruta? Vou dar até o cara do recruta. Cuidado. Ó, não mata o recruta, coitado. Cuidado, hein. Se liga, se liga. Não, não vai não, vai não. Relaxa, pô. O cara tá descaldado, mano. Qual é, velho? Não, pô, é pra trolar, é a pegadinha, cara. Mas a gente faz, a gente pega recruta, espera alguém pegar. Aí quando o cara pega, a gente volta. E aí, é. Sai, sai, esse. Aê, esse, aê, esse. Me dá curva, hein. Me dá curva, esse. Dá curva, esse. Pelo amor de Deus. Boa, esse. Sei lá, mano. Dá curva aí, couve flow. Boca pro feijoada, pô. Ah, vai tomar, no. Ixi. Boa, né? Boa, recruta. Boa, recruta. Boa, recruta. Ixi, quase que eu caí, derrubei a flor. Ah, eu caí. Ah, que bosta. Eu sou a caveira, aí eu vou interrogar. Oh, yeah. Ai, nossa, velho. Caguei demais. Tô com a calça toda borrada, sério. Aê, aê, aê. Aê, aê. Socorro, 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 socorro. Vai rushar-me. Socorro. Vem, Gilson, vem, Gilson. Vai rushar-me. Tá lá na outra janela. Não dá as costas pra essa porta, não, Gilson. Não dá as costas pra essa porta, não, Gilson. Eu falei, Gilson. Eu falei, Gilson. Não dá as costas pra essa porta, não. Não dá as costas pra aquela porta lá. Vai, 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 Vitor. Vem me reviver, miséria. Boa, garoto. Tá naquela janela de cima da garagem. Os burrains abriam o sapão. Caralho, mas que burro, velho Que coisa absurda Doido pra caralho, nego Que loucura Ah, foi um Ai, bosta Nossa, ele tava lá em cima, nego É claro Boa, garoto Palmas Nasceram aqui na frente, na frente Principal, principal, principal Toma, trouxa Mas tomou tanto bil Tomeu na testa, nego Pegou, refém, pegou, refém Mano, eu vou entrar que eles não vão entender nada O fora tá cheio de arame nessa porra Tô tentando, tô indo, tô indo, tô indo Fudeu Já era, nego Ninguém pega mais Vai, falta ele Uhul Peguei, filhão Já era, filhão É nosso Olha lá, mata os caras Mata os caras Mata eles Vai, vai, mata lá Mata os caras Mata os caras Mata todo mundo Vai, 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 vai Deixa deitado Deitar todo mundo nessa porra Deixa os caras rusharem Os caras aqui rushando igual doido Mano, é Ai, cuzão É só pegar e subir com ele É só pegar e subir com ele Ai, meu Deus do céu Cadê os caras Não vai rushar mais não? Ficaram com medo Ô refém, você sabe falar? Você sabe abrir a boca? Ah, você não sabe abrir a boca Sua boca tá fechada Não, 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 não Pode colocar Vou tirar a selfie Vou tirar a selfie Cadê? Vou botar a câmera aí Vamos tirar a foto Peraí Deixa o tempo acabar, pô Deixa o tempo acabar Calma, deixa o tempo acabar, pô Ele tá com o refém mesmo? Ah Sem graça Seu sem graça Seu arrombado Ai, os caras não ficou muito bons não, né Os caras não ficam muito bons não, véi Com certeza não Os caras nunca mais vão entrar na nossa sessão Quando vem a gente Bom, tamo aqui no final Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Foi feito com muito carinho Muita zoeira O fato de eu falar no início do vídeo lá Que o vídeo tá diferente É porque a gente trollou um cara A gente trollou aquele cara que não tava com nós E ela acabou virando amigo nosso também Espero de verdade que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de apoiar com o teu like aí Forte Se inscreve no canal para acompanhar nós aí Tá bem maluco Agora a gente vai pro salve Só que antes disso eu tenho que explicar umas coisas aqui Não vai ser o fim dos salves no final do vídeo Eu só vou parar de fazer em todos os vídeos E vou parar de fazer esse negócio do comentário Pra todo mundo comentar Por quê? Tá fugindo um pouco do controle Tem gente reclamando comigo Que eu tô lendo o nome da pessoa errada E tem gente pedindo fora do comentário E depois falando que eu não mandei Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou parar com esse negócio do comentário dos salves E um vídeo ou outro Não vai ser todos, tá? Eu vou mandar um salve no final Pra algumas pessoas aleatórias Não vai ser muita gente Mas vai ser aleatório Basta você continuar interagindo comigo aí Nos comentários do YouTube Que eu vou tá dando esse salve pra vocês No final dos vídeos aí Eu vou avaliando as pessoas Espero de verdade que vocês entendam Um maior motivo também É que se caso Se por acaso Eu continuar fazendo isso aqui Já imaginou O meu vídeo chega Por exemplo A 10 mil comentários Nesse bagulho de salve Imagina Eu mandar salve no final do vídeo Pra 10 mil pessoas Aí ia ser complicado, né? E também fora que tipo Pô Mano Vocês que estavam reclamando aí Cara Vocês não sabem o trabalho que dá Pra eu poder fazer esse final Esse final desse vídeo aqui Porque eu perco uns 17 minutos Do meu tempo De editar o vídeo Pra eu poder vir aqui Finalizar o vídeo Mandando salve pra todo mundo Aí vem nego e pergunta E fala que eu tô reclamando Que eu tô falando o nome errado Eu vou dizer sério Eu não queria Eu não queria parar com esse negócio do salve Mas eu vou ter que parar Porque tá fugindo do controle Tem muito mais gente comentando Do que o normal, entendeu? Aí tá surgindo muito comentário E daqui uns dias vai chegar Mil comentários aí Me lascou Mas gente Não leva a mal Não leva a mal É sério mesmo Eu vou continuar mandando salve pra vocês Continua comentando aí Que eu continuo respondendo Eu nunca vou deixar de responder Nos comentários Eu nunca vou deixar de responder Mas aqui em vídeo Eu vou mandar salve só aleatório Assim Uma pessoa ou outra Em cada vídeo, entendeu? Pra ficar mais light o bagulho E o vídeo não ficar tão grande também Que os vídeos ficam maiores Por causa dos salve O pessoal no meu grupo Do WhatsApp também Tava falando pra me poder parar Com esse aqui Que daqui a pouco vai fugir do controle E tem 200 pessoas naquele grupo lá Todo mundo tava falando Pra me poder parar com esse Mas eu vou continuar mandando aleatório, tá? Não se preocupem E por favor Se o nome de vocês não sair Em um vídeo ou outro Espera que uma hora sai, beleza? Continua comentando aí Falando que o vídeo tá bom Essas coisas E isso me anima A continuar trazendo os vídeos assim Bem editadinho Do jeito que vocês gostam Se esse vídeo estiver saindo hoje Sexta-feira Certinho Amanhã, sábado A gente tem a live Com inscritos Eu vou programar a live Só que tipo Se a live não acontecer É porque minha internet Foi pro saco Porque tá chovendo aqui na minha área E quando chove A minha internet vai pro saco E acabou Vai ser às 19 horas da tarde E cada partida Cada partida Eu vou chamar 4 pessoas Aleatórias Pra gente poder ficar jogando Então vamos embora pro salve Salve aí para Lucas Gamer Cauê Gamer Yuri Rosa Leo Mods 94 Bernardo Guerreiro Tales Monteiro Canal Doutri Lucas Coelho É nóis, Lucas Ele falou que tá sempre me apoiando aqui Tamo junto, parceiro Rony Avelar Deve ser sim, né? Carlos Magnata NCTP Clã Ele falou coiote Lucas Gamer Paulo 11 Lucas Santos Cauê Lima Gomes LC Games 13 Mateus Victor Cleva Gamer Felipe MHS 77 Eu não vou piscar mais não Porque senão a sua mulher me bate, porra T-Max R6 Alan Osenpai Rubens Melo Maximiliano Nicolas Fabrício Play Gamer Batata Bré Pereira De Tudo Um Pouco Gostoso O cara comentou duas vezes, mano Murilo Pedro Wesley Alves 850 Arthur Sampaio Carlos Leonardo Luiz Felipe Brasileirinho Craft, meu primo Detonador do GTA Senhor Jingles O meu verdadeiro gostoso é tu, viado Manda um salve no próximo vídeo Tá bom, mano É aqui, ó Yuri Matheus Elielton Marcial É Marcial Gabriel Wack Wack Aí, tá vendo? Esse aqui tá reclamando que eu falo o nome errado Como é que eu vou saber que isso aqui é Wack? Pra ver W pra mim tem som de V também Wack É Wack Wack Bernardo Ferreira Luiz Vital Ednes Gamer JR O Júnior João Pedro Magnata Johnny Predador Ninguém Gamer Luiz Burse Sick Gamer Bruno Gaum Soares GTA Aleph Renan Ah, deve ser assim também Eu não sei ler, só dei bem Fari PVP Victor Ele falou pra mim poder falar só Victor, eu acho Matheus Boiba Felipe G30 Inquisitor Deve ser assim também Alpha LS Magnatas Club João Lucas Pereira Tavares Vitor Lunandi Biel Gamer Machista O Dia Lucas Ramos Arthur Nunes Edu Na Game Também te amo, gostoso João Gamer Você que é delícia Meu nome não é Gustavo Também te amo Guilherme Allan da Silva Marques Ninja Crazy Também te amo Bernardo BMX Neto Bolado Galo Cego Delícia Guilherme Fleppo Junior BR Lucas Gameplay Jorge Christian O Gamer Luiz Gustavo Pacheco Carlos Eduardo Irmãos Sperly Online Deve ser assim né Tio BR Brian AT Muito obrigado pelos parabéns Seu delícia É nóis, tamo junto E tem um maluca que não comentou no comentário Tá vendo, tá vendo como não comentou no comentário O Pedro Fall Galera espero de verdade que vocês entendam essa parada de cancelar os salvos aqui no final Todos os vídeos Porque mano, eu não ganho nada pra tá fazendo esses vídeos aqui Eu corto um bom tempo da minha vida pra me poder dedicar um pouco aos vídeos pra poder alegrar vocês de verdade Pra alegrar vocês E eu não tô cortando, eu não comecei isso pra ganhar inscritos e pra ganhar fã não Eu comecei isso porque eu gosto de responder todo mundo Então meio que saiu do controle Eu não fiz o bagulho direito Era pra eu poder fazer um vídeo ou outro Eu acabei fazendo todos os vídeos Então eu acho que eu errei nessa parte também E como eu disse, eu não vou parar Eu não vou parar de fazer esse negócio de salve no final do vídeo Mas não vou mandar pra 100 pessoas, vamos supor assim Então eu vou ver todo mundo que tá interagindo comigo aí nos comentários direto Aí eu vou mandando um salve assim aleatório em um vídeo ou outro Beleza? É nóis Tamo junto, valeu pra assistir esse vídeo Pra você ter ideia Ó, ó o tempo que eu tô aqui gravando esse salve É 22 minutos que eu tô aqui gravando Acabou